Tesouro Renda Mais. O que acontece quando as taxas de juros sobem? Bom, nesse vídeo a gente vai conversar sobre quais são os efeitos das taxas de juros no título Tesouro Renda Mais. Tem muita gente mandando o comentário aqui embaixo, você pode também deixar o seu, botando a pergunta, né? De alguma dúvida que tem com relação ao Tesouro Direto ou com outra forma de investimento. E aí na medida do possível, aquelas que são mais interessantes, que podem ajudar mais pessoas, eu vou respondendo aqui. E essa de hoje eu acho que pode ajudar mais pessoas, porque muita gente não entende direito esse funcionamento. E aí eu vou trazer pra você. Vamos dar uma olhadinha primeiro, eu vou entrar aqui, ó. Essa página é preços e taxas, você pode usar o seu buscador aí, você vai achar preços e taxas dos títulos do Tesouro, tá? Dos títulos públicos, Tesouro Direto. E aqui você tem os preços dos títulos que nós estamos gravando esse vídeo no momento em que as taxas de juros deram uma subidazinha, então elas estão um pouco mais altas e isso tem um efeito que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhada. Eu vou escolher especificamente aqui o Tesouro IPCA, desculpa, o Tesouro Renda Mais pra 2035, tá? 2035 ele tá pagando IPCA mais 6,14%. E aqui tá o valor do título, certo? R$ 1.340,02. Veja, observe que você sempre que vai fazer o investimento no Tesouro Direto, você vai, na realidade o que você está fazendo é comprando um título, e quando você compra alguma coisa, você vai procurar comprar no momento em que ele está mais barato. É claro que tem várias orientações no sentido de você não esperar um determinado momento pra comprar, mas existem algumas situações em que você não tem muita escolha, porque ou você é obrigado a investir, ou está tão óbvio que as taxas estão baixas demais, que se você compra esse tipo de título, ainda que você esteja fazendo uma garantia pro futuro, e aqui nós estamos falando de 2035, nós estamos gravando isso aqui em 2024, você terá aí nove anos pra esperar alguma coisa acontecer, o que significa que pode acontecer muita coisa. Inclusive você adquirir esses títulos por preços muito mais baixos. E eu vou explicar isso aqui agora pra você entender. Vou passar pra uma outra página aqui, também da internet, você procura histórico dos preços e taxas, tá? Vou mostrar pra você aqui o seguinte. Isso aqui é o histórico do Tesouro Renda Mais Aposentadoria 2035. O histórico de taxas desse título, observe aqui que ele já teve uma taxa máxima aí na faixa de 6,51, eu escolhi a opção todos os anos, porque esse título é bem recente, ele não tem um histórico muito grande, então eu escolhi a opção todos os anos, e trouxe aqui, olha, a taxa máxima dele 6,54. Atualmente, como a gente acabou de ver, está 6,14, né? Está 6,14 a taxa, só que ela já chegou, aqui é uma taxa menor, 5,45. E nós vamos olhar, também chegou mais baixa ainda, 5,32 aqui. Nós vamos olhar o que aconteceria se você tivesse comprado nesses momentos aqui de mais baixa, né? Que seria aqui mais ou menos, cadê a data de 16 de agosto de 2023, né? E aqui você teria outra, 16 de agosto, isso, isso, 16 de agosto, e aqui você teria 4 de janeiro de 2024, então esse ano, logo, 3 de janeiro de 2024, logo no início desse ano também a taxa estava mais baixa, o pessoal estava mais otimista e tudo mais. Vamos passar agora para olhar os preços, tá? Vamos olhar aqui os preços. Olha só, quando a gente olha os preços, se a gente fosse aqui para o dia 4 de agosto, não, desculpa, 14 de agosto, 16 de agosto, tá aqui, 16 de agosto, vamos lá, 16 de agosto, mais ou menos, tá aqui, 16, olha o que teria acontecido aqui, 16 de agosto. Você teria pagado R$ 1.430,96. Então, você teria pagado R$ 1.430,96. Esse título hoje custa R$ 1.334,50. Presta atenção no seguinte, você vai dizer, pô, mas e o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que tanto se você, com esse título, ele vai, ele é o mesmo, certo? Ele é o mesmo, então vamos botar na cabeça. Eu comprei em uma data, paguei mais caro, comprei em outra data, paguei mais barato. O título é o mesmo. Significa que ele vai começar a se desmanchar, por sinal, se você não assistiu ao vídeo que explica direitinho como é que eles funcionam, eu aconselho, vou deixar aqui na descrição o link para ele lá para você assistir. Então, observe, ele vai começar a se desmanchar, ou seja, se transformar em dinheiro para você, ser creditado na sua conta, a partir de janeiro de 2015, 15 de janeiro de 2035, certo? Então, observe o seguinte, tanto faz você ter comprado num mês, quanto ter comprado no outro, ter pago um valor ou ter pago no outro, você vai receber exatamente a mesma coisa no vencimento. Aí tem uma diferençazinha, que pode ter algum cri-cri aí no caminho, que é o seguinte, obviamente, eu estou falando de valor bruto. Por quê? Porque o valor líquido, ele vai sofrer o imposto de renda. E o imposto de renda é calculado como? Pela diferença entre o preço que você pagou e o preço que você recebeu. Então, nessa diferença, você vai pagar 15%. Isso é automático, você não precisa se preocupar com isso. Isso é totalmente automático, você não tem nem, assim, já cai líquido na sua conta. Muito bem, chamado desconto na fonte. O que acontece, então? Por que eu vou pagar mais caro por uma coisa que vai dar o mesmo resultado lá na frente? Vai dar o mesmo dinheiro lá na frente? O dinheiro é o mesmo, certo? Então, o dinheiro que você vai receber é o mesmo. O resultado é diferente, obviamente. Se você pagou mais caro, o teu resultado é menor. Se você pagou mais barato, o teu resultado é maior. Agora, é claro que também você não tem a menor ideia do que vai acontecer com os juros. Não tem a menor ideia. E essa diferença aqui, vou trazer de volta o gráfico, essa diferença aqui, ela é uma diferença até teoricamente tranquila. Contrariamente a isso aqui, olha. A taxa, como a gente viu lá, estava bem alta. Vou botar na taxa de novo aqui para a gente lembrar. Olha só, a taxa aqui estava super alta. Aqui, na faixa de 6,48, 6,54. Olha o que aconteceu com o preço. Olha aqui, o preço estava bem baixo. Então, quanto mais alta a taxa, menor é o preço. E significa o quê? Isso é lógico, é porque pouca gente para um pouco para refletir. Mas isso é bem lógico, porque o que acontece? Se a taxa está muito alta, eu vou receber uma remuneração maior. E para eu receber a remuneração maior, como todo mundo que tiver com esse título, lá no vencimento, vai começar a receber exatamente... Que na realidade não é um vencimento, é o início da amortização. É o início do pagamento das 240 parcelas. 40 parcelas, mas todas as pessoas na face da terra que tiverem, ou no universo, que tiverem acesso a esse título, esse Tesouro Renda Mais 2035, receberão exatamente a mesma coisa. Então, como é que uma taxa de juros maior pode me resultar num benefício melhor, num ganho maior? A taxa de juros maior, ela gera, como todo mundo vai receber a mesma coisa, ela gera um preço menor. Um preço do título menor. Então, o título é mais barato quando a taxa de juros está mais alta. E aí, eu vou... Eita, eu acho que eu nem mostrei. Eu acho que eu estava... Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui. Olha só. Esse título estava em R$ 1.090,00, por causa da taxa que estava lá em R$ 6,48. Nós estamos com essa taxa hoje em R$ 6,14. E aí, obviamente, tem dois efeitos aqui, porque tem o efeito da taxa de juros, que levou isso aqui para ficar um pouco mais caro. E tem também o efeito da inflação de todo esse período aqui, que aí ele ameniza um pouquinho esse efeito da taxa de juros. Então, quando você vai para utilizar esse tipo de título, o que você vai esperar é, sempre que a taxa de juros estiver mais alta, vale a pena você fazer um aportezinho maior, quer dizer, você adquirir uma quantidade de títulos. Veja, eu não estou indicando esse título para absolutamente nada. Eu estou dizendo o seguinte, se você gosta desse tipo de título, e você está com ele, então, estando as taxas de juros mais altas, o que você faz? Você aproveita para comprar um pouquinho mais, faz um esforço a mais. Quando as taxas de juros estiverem bem baixinhas, aí, bom, é mais fácil você esperar um pouquinho para comprar mais na frente. Pode até dizer, pô, Beto, mas como é que eu vou adivinhar isso aí? Não é fácil de adivinhar, mas o que eu diria é que os intervalos de taxa de juros altos são a partir de 5,5% a 6%, a partir de, entre 5,5% e 6%, ou seja, ela pode chegar a 7%, muito provavelmente, é mais difícil chegar a 7%, mas vai ficar aí nessa faixa, entre 5,5% e 6%, e 6,20%, 6,5% também, e quando ela está baixa, para o Brasil, são padrões de 2%, entre 2% e 3%, então, entre 2% e 3%, já está bem baixa e a gente já começa a ver um risco um pouquinho maior. O que eu chamo de risco? É o fato de você comprar uma coisa que você poderia ter pagado, ter pagado mais barato por ela, então é isso que seria o risco. E aqui, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você ver, assistir a outro vídeo que eu falo sobre o Tesouro Renda Mais, eu acho que eu falo do Tesouro Renda Mais de 2030, e como obter R$ 1.000,00 por mês, de uma forma mais objetiva do que simplesmente usando lá o simulador do Tesouro. Outro detalhe é que, se você gosta desse conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe a sua curtida e faça o seu comentário que pode ser que ele se transforme num novo vídeo e ajude outras pessoas além de você. E aqui do lado, eu vou deixar um vídeo do meu treinamento Investidor em 7 dias. Dá uma olhada aí e eu te encontro por aí no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!